Nós estamos aqui no Hospital Universitário, Hospital Dutra, universitário hoje, há anos atrás. Eu estou aqui com a nossa professora Joyce Lázios, que é a diretora desta casa, e nós viemos aqui, não é a primeira vez que eu, no meu trabalho profissional, há 39 anos de televisão, mostro essa façanha que foi feita aqui na década de 80, a nossa diretora vai falar, pelo reitor, hoje reitor, Nathalie Salgado, três mandatos. Mas quem vai explicar essa transformação, essa mudança de Hospital Dutra para Hospital Universitário, é a nossa diretora. De mais nada, boa tarde, professora Joyce, tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui no Hospital Universitário, seus 39 anos de jornalismo. O Hospital Universitário, esse ano, completa 33 anos de como o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Antes, Dutra, uma unidade do Antigo Inantes, materno infantil do Antigo Inantes, cedido à Universidade Federal do Maranhão, e teve na figura do professor Natalino Salgado, um grande líder que colocou o Hospital Universitário no status em que ele representa hoje. Em que década foi? Nós passamos para a Universidade na década de 80, na década de 80. Então, o Hospital Universitário, ele vem para a Universidade Federal do Maranhão, se torna um grande complexo hospitalar, já no final da década de 90, se consolida no início dos anos 2000, e hoje nós somos uma referência nacional. Somos 41 hospitais universitários, 41 hospitais universitários. São 41 em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Olha, você não sabia disso, são 41 hospitais, dentre eles, esses que nós estamos aqui. Sim, continue. Então, 41 vinculados ao Ministério da Educação, geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma estatal, que é uma estatal, e desses 41, nós temos cinco grandes hospitais. Três em Minas Gerais, dois no Nordeste, e um deles é o do Maranhão. Agora, veja bem, vamos usar os dados mais reais, veja bem. O Hospital Universitário hoje, ele tem uma média de atendimento, mês, a senhora tem uma ideia, claro, né? Sim, então o hospital tem 573 leitos para internação, nós internamos uma média de 1.500 pessoas, mês, isso internação. 1.500, sim. E nós temos, aí os números vão permear entre as consultas ambulatoriais e os exames que o hospital faz. Nós temos uma média de 32 a 36 mil consultas, mês, então os números eles são grandes. Mas nós temos uma outra questão que também precisa ser esclarecida, que é o ensino. Sim. Então o hospital assiste, mas ele assiste pessoas formando pessoas. Formando pessoas. Se o produto assistencial que nós entregamos, ele é bom, nós também entregamos à sociedade o bom médico, o bom enfermeiro, o bom fisioterapeuta. O bom na área de saúde, o bom na área da saúde, com todo respeito às organizações outras que também fazem ensino. Mas a Universidade Federal do Maranhão, ela realmente presta o serviço de qualidade à população. Olha, veja bem, nesse primeiro papo aqui com a doutora Joyce, nós estivemos, a doutora Joyce, também esteve presente lá na Associação dos Magistrados, sobre essa grande féria do lançamento da candidatura do professor Fernando Carvalho, em busca da reitoria, do Leomar, do Zé Fia Bentivy, de toda essa gente bacana que cerca o reitor mandado em salgado para dar prosseguimento a esta luta que ele vem tendo. São três mandatos de reitor, reconstruí a Universidade, novos campos abertos pelo interior do Estado. Então, você está vendo aí essa festa bonita na Associação dos Magistrados, na última sexta-feira. Nunca me esqueço, tá? Muito legal, olha aí, ó. Pode mostrar um pouquinho da bateria e das wasas aí no tambor lá, pode mostrar, rola e volta. Que legal! Vamos ver como foi bacana, não é não? Parabéns aí a todos vocês que participaram deste evento, mas a professora Joyce vai encerrar a nossa entrevista mandando dizer a você, do Maranhão, do Brasil e do mundo, através da TV Soluís, da RedeTV e do grupo Jovem Pan, porque, na verdade, tem, doutora Joyce, daqui pra frente a ser implementado nesse hospital universitário, além de fazer com que o ensino de todos que fazem a área de saúde tenham realmente, digamos assim, o conhecimento, tenham conteúdo daquilo que nós queremos na área de saúde. O que que tem de novidade à vista aí, do seu ponto de vista aí? Falei. Uma das novidades que a gente já pode antecipar é que o hospital amplie agora o seu campo de prática. Não é só mais quem é da saúde que vem pra cá. Sim. Vem o advogado, vem quem tá fazendo as engenharias. Vem mais profissões. Vem mais profissões, porque uma das estruturas mais complexas de engenharia é o hospital. Sim. E que os engenheiros têm muito a contribuir e aprender. Quem trabalha na área de tecnologia da informação e uma das evidências foi agora a pandemia. Sim. Como nós precisamos e como o nosso mundo mudou. Mudou, tá vendo aí? Com relação ao uso das tecnologias. Então, ter os alunos com esse conhecimento, professores dessas áreas, está enriquecendo muito o nosso hospital. Então, esse é um caminho que o hospital já está trilhando. O hospital tem ainda um caminho a percorrer em consolidar-se, não como uma referência regional, mas como uma referência nacional em outras áreas do conhecimento. Hoje nós somos referência na neonatologia, somos referência na gestão, somos referência na área de doença renal. Hoje nós temos outros serviços de envergadura que assistem bem o nosso paciente. Faz como? Na neurocirurgia desse hospital, com todo o respeito a todos os serviços, mas é de uma excelência. Nós fazemos procedimentos que ninguém faz no Brasil. Interessante. Já houveram alguns procedimentos aqui que chamam a atenção do país, né? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, as cirurgias que são feitas. Nós iniciamos a área de epilepsia, que é bem recente no nosso hospital, e nós não tínhamos. Nós operamos crianças de peso extremo na área da neurocirurgia. Hoje, praticamente, o hospital universitário não encaminha crianças para fazer cirurgia fora do estado. Aqui mesmo é o local. Resolve. Devolver a vida a essas pessoas, né? Exato. E próximo da sua casa. Da sua casa. Porque isso é dignidade. É dignidade. É dignidade. Ok, viu? Você viu a palavra da enfermeira Joyce Lages? Que você tome conhecimento de uma vez por todas, para ter uma ideia do que era o hospital, tão somente o Hospital Dutra, que se transformou num hospital universitário, como bem falou a diretora, 41 em todo o Brasil, e eu quero agradecer a você. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista. Que você é do Maranhão, no Brasil e no mundo. Vai para o nosso YouTube, nosso Instagram, nossa rede, sua site, saiba que em São Luís do Maranhão, o Hospital Universitário já realizou cirurgias milagrosas, devolvendo a vida às pessoas, e, acima de tudo, fazendo-as, porque elas possam falar ao sair desta casa. Porque ninguém quer ficar no nosocônio, né? Vem porque é obrigado a fazer. Dizer assim, aqui na minha terra, em São Luís do Maranhão, próximo à Praça Gonçalves Dias, onde canta o Sabiá, tem realmente um hospital fantástico, que é o Hospital Universitário. Por isso que nós mostramos ainda há pouco, na entrevista, os tambores rufando na festa lá da associação. E vamos encerrar essa entrevista, viu, Rose? Mostrando aí, pelo menos, uns 30, 40 segundos dessa festa linda da Associação dos Magistrados, para fazer com que o trabalho do reitor Natalinho Salgado tenha continuidade. Porque, eu digo sempre, o time que está ganhando não se mexe. Não é verdade? Confira aí! Legenda Adriana Zanotto